O pagamento para melhorar o nível de acomodação de pacientes do SUS teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A repórter Carolina Chaves tem ao vivo mais informações sobre o caso. Boa noite, Carolina. Boa noite, William. O entendimento é do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal que vai discutir a melhoria do tipo de acomodação a pacientes internados no sistema único de saúde mediante pagamento de diferença, conhecido como diferença de classe. O assunto chegou ao Supremo depois que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul apresentou um recurso extraordinário aqui na Corte contra decisão do TRF da 4ª Região que proibiu este tipo de pagamento sob o argumento de que o tratamento no sistema único de saúde deve ser igualitário e sem ônus como determina a Constituição Federal. O relator é o ministro Dias Toffoli. O objetivo da repercussão geral é identificar um recurso extraordinário que tem grande relevância jurídica, social, econômica e política. William. Obrigado, Carolina.